E a partir de agora o baile começa com o Raneirão no Surumbo de Candeira Vamo tentar! Num galvão de pau a pique, chão batido bem molhado No surumbo bem largado, aos costumes missioneiros Num canto velho prendeiro, faz que se apaga e se aceita E até parece que entende, bailando ao som de um gaitê E o chinário é o se assanha, como o clarirá na risca Algumas até se arrisca, ordenou no barbicacho E o rui de candeiro acha, às vezes vai se apagar Mas o papo vai rolando, cuidando o modo dos machos Começou bonito, moçada! Eu lancei! Eu lancei todas as marcas com a morena passeira Tinoco a flor bem primeira Minha altura a mesma idade que se foi pra soledade Voltei pra casa sofrer, o surumbo de candeiro Só deixou pra mim saudar Vamos sonhando na maneira, hein, Che? Vem! 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 Quando entro no sorudo, minha alma fica serena Me sinto do mundo, bailando com essa morena Me sinto do mundo, bailando com essa morena Morena, minha morena, com os lábios cor de pitanga Pai não tem, mamãe não deixa, pai não tem, papai se zanga Sou vivente da campanha, meu mundo não tem assombro E o ar é seu pai não queira, ou embalo cabaneira Ou vai sonhar no meu ombro Quando entro no sorudo, minha alma fica serena Me sinto do mundo, bailando com essa morena Me sinto do mundo, bailando com essa morena O Gaiteiro, o Hélio Gaiteiro Não deixa a raiva parar, que a morena no meu ombro já começou a sonhar Quando a coisa fica boa, a noite morre pequena Por o portão tá na gente, o carro não sou mais quente Que os braços dessa morena Quando entro no sorudo, minha alma fica serena Me sinto do mundo, bailando com essa morena Me sinto do mundo, bailando com essa morena É a banheira de respeito na voz do William Segura-te! Com a bagulha da campanha da fronteira Tras armas da bondeira de inimigo rigor E pouco importa se a serrana ou me sonira Se levanta a poupadora nos formandos do telhão E o índio leio das manhã cacalejada Que recorre às invernadas, sou do amigo companheiro Pai ligatinho nos encontros da baboa E acha a vida muito boa, maneirando o guerreiro É uma barriga sem maneira de lidar É uma estança sem ligar no meu patrão É rebeldia sem ligar no meu amigo Dá um chute sem lice de marrom Mas quando sobe uma bandeira da cordão A alma fica renovada, meu irmão E a pior nada se empate E vai abraçar E vai abraçar E a cor passa o calor E tá esquentando o calor aí, parceiro É verdade, Tchê É desse jeito que se dança em agroalha Olha a camisa topou, colo e mete o chute saindo A um carra do chute caprichando na figura Pois a manéia tem a cifra, deixa a cifra e me levanta até dentro pra bailar na segura Aí, Renan A alma fica renovada, meu irmão E a pior nada se empate E vai abraçar E a cor passa o calor Academia de dança Estampa da Uça E presente no baile, Tchê Tem valeirão dia 28 de outubro por aí Saconha que saconha, moça E a pior nada se empate É o trancor do valeirão Direto de Florianópolis E a moda é serrânea no porte Aí, Gaiteiro Trouxe a gaita Tive notícia aqui no rancho do Polaco Tive um mar do goveiaco 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 Quando eu nasci quiseram me botar fora Mas não tinha ido na escola quem me fez ressuscitar Quando eu nasci quiseram me botar fora Mas não tinha ido na escola quem me fez ressuscitar Ontras mandasse um grito no pé do ouvido Levantei sem um time de ir, sem vontade de chorar Com três mãos nasci bonito no pé no rio Levantei sem o giminho, sem vontade de chorar E o primeiro sorte vem chegando Levantando o coelho ao cimento dessa Atendo esse selo sobre o pastoreio É com o meu exercício e vai golpeando o laço Se chama o picaço e atirou no freio Cê vem o meu mato e me parou no gato Comecei a liga no aclarar o meu dia Tempo mandei canta, muita alho e alta Trave de amanteira numa banca fria Douro no Brasil, arisco e ligeiro Atirou pro cheiro do meu cusco amigo Carrochando a tropa no verbo e no coice Arroja nem valente a cooperar comigo Esquenta e perna na salada passa e chega Reto com o cascaço sobre o tirador Já ganha canta no centro da mangueira Pronto pra fechar no teu encastrador Ao cair da tarde a galeria cordona Fui que já chorou na igua e no espaço Depois do cinema e na alazona E eu fui pra madeira dar um estilo de laço Levantei o braço em que eu tenho pensado Salem os irmãos que já tomou o derrambo Nem tão conseguindo que eu não tô castrado Rebatei pro ciclo e saiu tudo do campo A caixa só levanta minha luz na memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão, faça pra mim agora Um verso pra estância e tacurubi Cê lembra o irmão, a canha lá e vem Os lacos da cinza é só pra ter de são Castração, a caula, o outro igual não tem Esse é o ritual aqui do meu ricão Tem mais sorte, moçada Como é triste ver agora meu ranchito Foi tão bonito e da alavosso de se olhar Perdeu a graça de cuidar minha morada Quando a chinoca resolveu me abandonar Ximarreando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarreando só Esse amargo é o mais amargo que se tem Ximarreando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarreando só Ximarreando só Esse amargo é o mais amargo que se tem Chalei na velha, também enchia de saudade A banacuia encharca a erva de emoção O urumbo moro O urumbo moro da cor da pele morena Daquela China que feriu meu coração Ximarreando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarreando só Esse amargo é o mais amargo que se tem Ximarreando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarreando só Esse amargo é o mais amargo que se tem O urumbo moro da cor da pele morena Vamos começar Fica morena a guitarra do Cris que chega assim Opa! 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 Se sombra Opa! Samuel Não podes Opa! 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 Te pegar, te abraçar, te enxergar beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vamos sim, vamos! Fica amor, por favor, não me chamo Fica junto que contigo eu me amarro Pois tem um cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vamos sim, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te enxergar beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vamos sim, vai Próximo Nada mudou Nada mudou Nada mudou Fala o que passou Diz que acabou, mas dentro de mim Nada mudou Nada mudou Nada mudou Fala que esqueceu, que não quer mais me ver Tem muito de nós aí dentro de você Segue a vida com o outro, pensando em mim Sigo com outra na vida, pensando em ti Com as armas que eu te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Hora de trocar, cumpadinho, se preparem, moçara Porque o trancão do vaneirão tá chegando Tira a prenda pra sala, porque nós vamos no balanço Mais ou menos desse jeito No barulho da sampona, todo mundo se agita 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 Vamos de volta no tranco, velho O portendeiro e a sala, voltada, que nem por migueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira, que o povo animado dançando a vaneira Levanta a volta no peito, velho O portendeiro e a sala, voltada, que nem por migueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira, que o povo animado dançando a vaneira Levanta a povadeira, dele que dele, pegada na vaneira Não queríamos preguiça e voltemos pra quebrar Vamos de mim, no tranco, monarca, batendo na marca Até o dia clarear O cidadão é peru, sala cheia E a alma incendeia com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto É aí que a gaita véia se abre Conoce, vamos metendo pichar Levanta a volta no peito, velho O portendeiro e a sala, voltada, que nem por migueiro nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira, que o povo animado dançando a vaneira Vamos que vamos, dele que dele vaneira Vamos que vamos, dele que dele vaneira Vamos que vamos, nossa marca da vaneira Chichu cunhudo, que faz saltar a vaneira Vamos que vamos, dele que dele vaneira Vamos que vamos, dele que dele vaneira Vamos que vamos, nossa marca da vaneira Chichu cunhudo, que faz saltar a vaneira Vou botar com o macho, que o índio quebra o cacho Só não escolhe, faz estrada em alarido Bate o pé no chão, risca no salão Vai bater nos pênis, se mexer no crescente Só uma maneira que se levanta a poeira Segue esse grupo, não balança, mas não cai Só por mim, desgrave o chacoalhando as carreiras Subalha na fronteira, não toca o seu papai Vamos que, vamos dele que dele vaneira Vamos que, vamos dele que dele vaneira Vamos que, vamos nessa marca da pôneira Trancão de livramento, tá chegando aí pra relembrar Vai! Passei um mês em campanha desbocando, aborraram, laçando, tereram, bambi, ajeitando os alambrados Eu só tenho mandado em vida, me acomodando Vou ver, eu pego uma moça de linda pra deixar de ser solteiro Escutendo em relance, na palaria e uma portada De uma linda amada antiga, uma junção de gauchada Esqueci do meu descanso e as costeiras da vontade Não sei se deixa essa vira, se aí não dá pra levar Das campeiradas, vireteadas, eu ando louco, na vingada No trancão de livramento, ando louco, na lançar eu vou pegar Uma morena cinturada que me aguarda na bandeira E no trancão de fronteira, isso eu vou nascer Sem fazer feira a noite inteira Assim que eu vi, te refiro, moçada E assim que eu sinto saudade dessa pestança Passei o ano inteiro pensando aqui no Rio Novo E assim que eu sinto saudade, eu ando louco, na vingada No trancão de livramento, ando louco, na lançar eu vou pegar Uma morena cinturada que me aguarda na bandeira E no trancão de fronteira, isso eu vou nascer Mas eu sepa de espera, não entite Hora de arrastar o pé Em Santa Catarina Estou pensando em te deixar Oh minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Tem alguém que vem longe E continua os dois agora Estou pensando em ser feliz E minha mãe quer uma hora Deu o contrário, eu volto logo E conversa, é uma letícia Sou um homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Sou em Briga, por menor um lá Por Santa Catarina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Briga, por menor um lá Por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul O Timólo da Real Sei que é lindo essa menina Azar não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namorar Meu negócio é namorar Azar não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namorar Meu negócio é namorar Já me disseram do sururgo animado A mulher, ela pode crer, vai tá por lá Se alguém quiser falar comigo, nem procure Eu tô lá naquele clube É só lá pra me encontrar A mulher, ela pode esconder E a rapazinha, ela toda mãe lá pra casar E eu me preparo De um jeito na melena Tô sabendo, vale a pena Meu negócio é namorar Azar não é comigo Não quero é só namorar Eu quero é só namorar Meu negócio é namorar Azar não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namorar Meu negócio é namorar Eu quero descobrir o nome da safada Que me levanta a noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama O outro dia eu vi que foi notificada O cinema tem dupla coisa de cinema Loíra de farmácia, ó, que se genada É que a parede revista, ela chama os homens Vamos entrepinar, não é siliconada Ela já fez clássica Ela faz ginástica Ela faz dieta, é gostosa dessa Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é luminada Foi modificada Ela ficou fantástica Guarda nó pro sucesso, rainha! Eu te afastei de mim Fiz por merecer esse sofrimento Que eu tô vivendo E como tá doendo Como tá doendo Eu peço uma gelada Pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais Tão felizes em outras mesas E o Brasil E a que eu tô A louca é um toro Toca a tela, por favor Princesa A musa dos meus pensamentos Quem sabe canta! Esse guarda-papo amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor Eu peço uma gelada Pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais Tão felizes em outras mesas Em paz e ruim Em paz e ruim E aí Então tô A louca é um toro Toca a tela, por favor Princesa A musa dos meus pensamentos Esse guarda-papo amassado E aí Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda-papo amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda-papo amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda-papo amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não duro de medo Pensando em você Alô, perigosa! Boca! É o embalo do bairrão Cuvaneirão! Vou te falar pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o que fez E o meu coração Alguém cruzou Ainda lembro de cada palavra Nas coisas que me prometeu Se queria viver só pra gente E o seu amor E o seu amor seria só verão Hoje vejo você Se afastando de mim Me tratando assim De qualquer jeito Devitando o olhar Dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você já não tem Mais amor pra me dar Não precisa mentir Não me enganar Eu não vou aceitar Me deitar no ar E ver, Senhor Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar no ar E ver, Senhor Enquanto me ama Quem sabe canta juntinho com o Ricardo aí Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como um ser humano Som do amanhecer Eu e você Noite e lua Som do amanhecer Perdi você, noite e lua Voarem no céu Como um beijavô Estreverem no ar Brases de amor Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Bora no tranco, moçada que nós vamos floreando a cor de ouro É o embalo do bailão com o Valerão Vou te falar pela última vez Não brincamos com o meu amor Você não sabe o estranho O que fez do meu coração ao que causou Ainda lembro de cada palavra Nas coisas que me conectou Seu amor seria só eu Hoje vejo você se afastando de mim Me tratando assim de qualquer jeito Me tratando o olhar Dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa mentir Não me enganar Eu não vou aceitar Me deitar no ar Me deitar no ar Me vencer no ar Enquanto me ama Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Me deitar no ar Me vencer no ar Enquanto me ama Tem mais sombra, moçada! Opa! Segura! Quem sabe canta juntinho com o Ricardo aí Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é belo Como o céu e o mar Som do amanhecer Eu e você Noite e lua Som do amanhecer Eu e você Noite e lua Voar e no céu Como um beijaflor Escrever em lua Vases de amor Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Bora no tranco Mostra que nós vamos floreando Acorde Eu e você Eu e você E você O canto campeiro Tem a moda antiga Floreando cantigas E a paz e jada E o traguês caçada E o cacaldeando Ponte recortando Não tento orar Cantando, bailando Da noite de perfeira Floreio a baleira Fiz então largado Pois o meu vestido É nesse cantado Na perência flor O teu fio e a dor Glória a cor de ó Lula no verso Não é canto Sua voz do canto Quando a lua canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Preciso pro vício Dá-lhe para bailando Vamos agradecer os amigos que estiveram dançando com a gente Nessa noitada, nessa noite passada lá em Laurentino, meu amigo Cristian É verdade, assim como o amigo Valentim, a esposa Que bailaram a noite inteira ao som do balerão Vem mais tranco, vamos chegar Vem mais tranco, vamos chegar Trangão de baileira Trangão de baileira Com o campeão Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Na cabelha bem boa, não sei pra dançar Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá Leta das cabequeiras com o pai de gilhava Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá O vovô tá na sala querendo dançar O dragão e gaúcho deseja esmanchar É no compasso da safona que eu danço É no balanço da bandeira que me encanta É no sorriso da morena mais faceira Eu vou pra sala e danço toda a noite inteira O sapateiro, a moçada animada Na madrugada do limito por vai vendo Em nossa prática toque mais uma bandeira É porque o velhismo da fronteira Almoçada, matemona, me dinamando Nas chefas com vontade, vamos pra sala dançar O seu greguero tem balanço da bandeira Acabou palma da noite inteira e deixou de apariar O seu greguero tem balanço da bandeira Acabou palma da noite inteira e deixou de apariar Capriça, gaiteiro, velho! Capriça, gaiteiro, que o baile vai começar Que o bando com o da mundo tem você não pode parar Comprá eu na morena brasileira na fronteira Chegou no baile e vim comigo pra dançar Deixa a paideira que o baile vai começar Que o bando com o da mundo tem você não pode parar Comprá eu na morena brasileira na fronteira Chegou no baile e vim comigo pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá C biz什 bajo nieve e achata de namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Foi tempo pra que o suzinho não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Foi tempo pra que o suzinho não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Foi tempo pra que o suzinho não tem hora pra acabar Amorizada, queria chacoalhar, hein, Cristian? Opa, vamos cantar pras morenas! Opa! O saborzinho, o saborzinho, o rago Após o que sai do seu coração Tô querendo sentir o seu cheiro Provar os seus olhos Tocar a sua mão A natureza quando foi criada Usou um pouco o carinho e toda a perfeição Muita pena ser sempre ficado Hoje é meu pecado É que o que já passou? O teu sorriso de peda morena Tô amarrado que chega na perna Não adianta gritar e espelhar Eu não vou me assuntar O laço já se roubou E o cupido veio naquela cena Já quis puxar do teu lado, morena Já quis puxar do teu lado, morena Já quis puxar forte, muito amado Eu fui alvejado A altura do que eu quero saber Eu sou a morena dos olhos e o rago Fazendo estragos no meu coração Tô querendo sentir o seu cheiro Provar os seus olhos Tocar a sua mão A natureza quando foi criada Usou um pouco o carinho e toda a perfeição Hoje é meu pecado É minha paixão O teu sorriso de peda morena Tô amarrado que chega na perna Não adianta gritar e espelhar Eu não vou me assuntar O laço já se roubou E o cupido veio naquela cena Já quis puxar do teu lado, morena Já quis puxar do teu lado, morena Já quis puxar forte, muito amado Eu fui alvejado A altura do peito ele me acertou O teu sorriso me perdem orar Tô amarrado que chega na perna Não adianta gritar e espelhar Eu não vou me assuntar O laço já se roubou E o cupido veio naquela cena Já quis puxar do teu lado, morena Já quis puxar do teu lado, morena Já quis puxar forte, muito amado Eu fui alvejado A altura do peito ele me acertou Olha o campeonismo chegando no baile, meu Funtone Vamos aqui, vamos! Vamos aqui, vamos! Atrapalha e escorri na páscoa no corredor Eu empurrava, pula, treitando em paz e alveador E arrumava o gordo e delgado, a risca e corpulgador E se assustava na estaca e na sombra do maniador E se arrumava, pula, treitando por esse rio É, brava, pula, treitando em paz e alveador É, brava, pula, treitando em paz e alveador E se assustava na estaca e alveador Eu sou uma leve desparativa e sou de um macegão Meu filho só veio um coice, correu uma cara nas mãos Aí o sacudinho do doze cavou o fuzinho pro chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nomes pra trás Meu irmão se foi de acertar com o celular do estelar Parecia uma torreta cruzando em maçã Ondão de campo, é guarda solta Esclavoçando na invernada Estância grande, pago ao criado Carrão de potro, esmoradada Na primavera, porta somada Pra tirar as costas da bagulada Opa! E o baile é campeita! Sou criada, poçoroca, lindeira ali de São Luís Não saio da minha boca Se ali me sinto feliz Pode não ser para os outros Mas pra mim sempre será Perda de mim sempre será Perda de libres e potro Que alguém jamais tomará Conte o que ela está fazendo Que a gente tem o baile de São Luís Que a gente tem o que é Perda de mim sempre será 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 A Cui é um mundo em ciranda Na seima do coração A Cui é um mundo em ciranda Na seima do coração A Cui é um mundo em ciranda Na seima do coração A Cui é um mundo em ciranda Na seima do coração Já tá quase tudo pronto E hoje eu vim à madrugada Cê tem coisa nessa vida Que é parceiro do caiteiro É sentir a casa cheia E o calor do emprego Algum olhar de morena Na penura do canjeiro Não vai nem deixar uma tira E o trancão nem pra danhar Hoje eu vim pra fazer festa Tenho raça de peão Morro sempre e não me entrego Sou crioulo no pontão Se a morena derrubar Me magoar meu coração Quem sabe só no outro dia Hoje eu garanto que não Vamos pra soledade, moçada Morro sempre e não me entrego 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 E na seima do caceteiro Se a paixão e meu toqueiro Morro sempre e não me entrego 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 Tem mulher velha, almoça nova, vem você com as novas, você não vem, você leva pela beira Vim lá de fora, tapado de judearia, pra dançar com essas gurias no balanço da Valeira Vim lá de fora, tapado de judearia, pra dançar com essa guria no balanço da Valeira Vamos homenagear nesse toque de gaita, essa gurizada fandangueira que dança bonito no carro da Valeira Nossa homenagem a vocês e aos fãs do Chiquito e Bordoneio, dois pombos! Opa! Opa! Pensa no quanto tá doendo, tanto no seu tempo, nem que acabou Logo eu, vi eu me estourar, olhando pra todo lado, você se enfrutou Os cavalos ouvei, os todos que bebei, tanto eu, tanto eu Me perdi quando o mal te vi, me apaixonei, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Quem sabe, canta aí! Que saudade dela, que bastança, até cavalo que abatocou Vê se igual a ela, que coube no chique de tempo Que saudade dela, que distância Quanto a maluquinha me tocou Pensa igual a ela, que confinante me derrubou Foi gostoso, mas o que mais do meu Foi gostoso, mas o que mais do meu Foi o seu, foi o seu Foi gostoso, mas o que mais do meu Foi gostoso, mas o que mais do meu Foi o seu, foi o seu Que saudade dela, que distância Até a maluquinha me tocou Que saudade dela, que confinante me derrubou Que saudade dela, que distância Quanto a maluquinha me tocou Que saudade dela, que confinante me derrubou Vamos lá Foi gostoso, mas o que mais do meu Foi gostoso, mas o que mais do meu Foi o seu, foi o seu Foi gostoso, mas o que mais do meu Foi o seu, foi o seu Queremos mandar um forte abraço aos amigos que nos seguem nas redes sociais LP Música, no Youtube e também no Facebook Procure lá, Grupo Vaneirão Inclusive essa semana aí por terça, quarta-feira Já terminamos imagens, áudio e vídeo Dessa belíssima festa lá nas nossas redes, tá bom? Como é sabido de muitos de vocês, né, Lipe? Tamo junto! Esse sucesso que é do grande Nelsinho Raia Filho dessa fé Os campineiros Em o meu jardim nasceu uma linda cor Eu pergunto, me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi nessa forma do jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca lhe deu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca lhe deu pra mim Se eu tivesse um jardim igual a ver Eu teria que ir a linda por comigo Se ela voltar a se dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltar a se dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim igual a ver No meu jardim igual a ver Só tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Luzinha na minha vida, só você nem você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Luzinha na minha vida, só você nem você Essa vai pra minha carona A você, o Reuvaldo Vamos que vamos, companheiro Não largue esse copo de jeito nenhum A chuva parou de cair Lá no céu surgiu uma estrela brilhando A noite é seu amanhece Chuva passa, sol estou te esperando Deita no cama e não dorme Quando duro no sonho que estás voltando Você é o amor da minha vida É você querida que eu estou amando Você é o amor da minha vida É você querida que eu estou amando Quem sabe canta aí Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo e vivo te esperando E você não vê Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo e vivo te esperando E você não vê Essa música está aí nas nossas redes sociais Amo só você Sucesso dos Filhos do Sul Com o Grupo Rolero Alô, fala, nação Que vai nosso abraço Você foi embora E eu fiquei aqui Estou me conformando Sinto muito sua falta Eu queria agora estar te abraçando Você vive em outros braços E eu nesse fracasso Sempre recordando Você é o amor da minha vida É você querida que eu estou amando Você é o amor da minha vida É você querida que eu estou amando Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo e vivo te esperando E você não vê Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo e vivo te esperando E você não vê Vamos beber, moçada Já faz tanto tempo Eu estou sofrendo e vivo te esperando Tá nele branquinho Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Solta que suporta O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Solta que suporta Quem sabe solta a bola se canta aí Tem alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Estou precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Vou apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solução Saudade que suporta Saudade que suporta O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Ouvida de canto E eu quero ouvir vocês aí Tem alguma coisa aí pra eu beber Já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Estou precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe Não se preocupe se eu chorar Estou apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Alô, Ricardão Oi Eu ouvi dizer uma coisa lá em Floripa Eu não sei se é verdade O que é? Me perdoem, mas me falaram Que no embalo do shot Dizem que Panela velha que faz comida boa Eu quero ver todo mundo Cantando bem forte no refrão aí Tô me namoro com uma moça solteiro A bonnetona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura e já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa A panela velha que faz comida boa Só vocês, quero ouvir Não me interessa A panela velha que faz comida boa Alô, alô proprietário do Celta Vermelho Placas M, E, D 2029 de Agrolândia Celta Vermelho, por favor Chegue até o veículo E depois outra dança A panela velha A panela velha que faz comida boa Ele não é novo é muito bom Mas não é de medo Não tem cedido E rir pra mundo à toa Eu só confio em mulher com mais de 30 Eu me sinto, a gente erra, ela perdoa A roca, pique, pode ser igual que raça Ela é africana, italiana, alelua Não me interessa se ela é coroa Eu quero ouvir A panela velha que faz comida boa Bem forte Não me interessa se ela é... Mais alto A panela velha que faz comida boa A nossa vida começa aos 40 anos Assim os planos, o futuro da pessoa Bem cada cedo, logo fica separado Porque a vida de casadas exijou Donada em casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário, os problemas se amontoam Não me interessa se ela é coroa A panela velha que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa A panela velha que faz comida boa Era mocinha em dar de leito Dezoito anos completei Eu resolvi sair de casa Clareava o dia, eu me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meu filho, pra onde vai? Não respondi, só dei-lhe um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir, chora, os que ficam Também chora, quem será? Fiquei na escola, o meu tordido Olhei pra trás por despedida Chorava irmão, chorava irmão Chorava o pai, mãe querida Também chorava a estrada fora O meu cavalo galopando Olhava as matas sorbalhadas Ouvia os pássaros cantando Pela mocinha que eu amava Eu também ia chorando Eu destinei correr o mundo Fazem dez anos e não voltei Duzentas léguas na distante Quem me amava eu a deixei Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas no momento em que eu melhore Eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos E de lá não sair jamais Os irmãos devem estar casados E os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas Pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda ama Ela casou felicidade Se não casou ainda me espera Vamos se unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes Morrem pra sempre a saudade Chegou o bicho, meu amigo Cristian Opa! Vai ele aqui no Rio Novo da Agrolândia Tem que ter um embalo de bugio, moça!